O Teremon sabe o que diz! O Teremon sabe o que diz! Olha o teu carro afazado! Olha o caminhão! Filma aqui! Olha o braço da parte! Oi! Quem vai tocar assim? Para fazer a guarda! Para fazer a guarda! Está calado! Quem vai tocar assim? Então, então, então! Ele está lá! Vocês quem? Vocês quem é? Vocês quem é? Ai, que escalta! E vai a Amor a Morta! Este pai não tem cuidado! Olha! Baixa aquele professor! Olha aí! Na cova! Aqui lá! Foi aqui que ele começou! Não se imaginam! Olha! Nem imagina lá o vapor que isto está! É! 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 Vamos pensar que isto é perigoso! É um calorosfismo! É! É! Eles todos! Mas também! O vento que está! É isto! Olha! É só aqui atrás que até mete medo! Por este ponto! Por este fundo! Agora nós aceleram as casas! É! Estou muito bem! Não estou! Temos que começar a guardar! É! O vento é o vento! Olha! O vento é o vento! Ali é o vento! Não é? O vento é o vento! Ali é o vento! Não está que eu vou ficar deimado! Isto é que é uma vista! Isto é aqui mesmo! Estou perto da Serra e a vista! O portinho da Serra, o povo! Não vai então! Você é brita ou já e já?